Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ania Foga! E no vídeo de hoje, a Ania vai jogar... Peraí que eu esqueci! Eu juro que eu não tô brincando! Robrox Doodle Transform! Yay! É um jogo onde tudo que eu desenho, eu vou virar! Eu vou me transformar no que eu desenhar! Então, eu posso desenhar um cachorro e virar uma girafa! Acho que tá errada a minha explicação! Mas olha a minha carinha de hoje! Vocês gostaram? Ela é muito especial, não é? Muito bonita! Olha aqui, vamos ver o que o pessoal fez antes de eu desenhar alguma coisa! Esse moço aqui fez um troço! Eu não sei o que é! Uma guria fez um A! Ou é um Roblox? Roblox não! Um Among Us! Sem falar! O que é isso? É um gato estranho? E isso aqui? É um negócio! O pessoal é muito não criativo! Os desenhos da Anya vão ficar muito me... O que é aquilo? Você é feio, moço! Como é que faz pra desenhar? Vamos experimentar! Ah, e aqui? Como é que faz? Eu vou tentar desenhar eu, só que bonita! Largura da tinta e expressura? Vamos deixar um pouquinho menor, senão eu vou virar um garrancho! Não, tive uma ideia! Eu vou primeiro desenhar as cores e depois eu pinto por cima, porque senão vai ficar uma bagunça! Eu vou me olhar e eu vou desenhar! Ó, a cara da Anya é assim, bem gorda, redonda, bonito, bonito, assim mesmo a minha cara! Aí tem meu olho! Perfeito! Aí tem meu cabelo que é rosa! É um rosa esse aqui, né? É! Cadê? Aí eu vou fazer meu franja! A gente faz meu franja assim! Ó, a gente pinta por ele! Franja pintada! Aí tem outra franja aqui do lado, cuidado com a calvície! Ó, bonito, bonito! Aí meu cabelo, ele tem esse Drake Johnson aqui, esse bagulhete! Não sei porque que minha cabeça parece um bolinho! O cabelo da Anya é assim! Olha, agora vamos pintar essa obra de arte! Será que minha mãe vai falar que tá bonito e botar na geladeira? Ou ela vai falar que tá horroroso? Minha mãe é sincera demais às vezes! Eu acho que tá muito bonito! Eu devia ter chamado a Becky! A Becky gosta de desenhar! Mas ela desenha muito mal, eu falo mesmo! Ó, bonito! Eu quero ver como que isso vai ficar! Ah, eu tenho meus bagulhetes aqui do meu negócio! Meu chifro! Ó, eles são assim! Aí a gente pinta eles pra ficar da cor certinha! E ele tem ouro! Eu tenho certeza que não é ouro! Mas eu falo que é ouro pra eu falar que eu sou rica! Ok? Aí tem o ouro, né? O ourinho! Que é aqui, ó! Bingo, 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 bingo! Tá pronto! Bingo, 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 bingo! Bonito! Essa é a Anha! Agora vamos fazer o traço da Anha! Ih, o traço! Olha, aqui... Aí eu tenho que fazer minha boca, né? Assim... A bolinha do meu olho... Não parece que eu vou sugar sua alma? Tá parecendo! Eu tô achando legal! Sabe uma coisa muito importante que eu esqueci? Que eu vou fazer agora? Que eu não vou... Não sei se eu vou conseguir fazer porque eu perdi a cor do meu cabelo... Não vai dar pra fazer! É muito pouco espaço pra fazer aqui! Eu esqueci de botar o meu pintelho! O pintelinho que fica na minha cabeça! O cabelo é rebitado! A bagunça! Pronto! Olha, bonitinho! Olha! Olha como eu sou boa! Como que eu reprovei minha escola? Bonito! Assim! Aí contorna aqui o cabeção! Seu limite de tinta excedeu, você atingiu o limite de tinta no seu desenho! Você gostaria de lim... Que isso? Eu tenho que pagar pra ter dieta! Moço! Isso aí é extorquição! Ó, não se faz isso! Não quero não! Tá bom assim! Finalizamos! Visualização 3D! O que é isso? Eu vou poder ver como eu vou ficar no jogo? Eu vou ficar fina! Eu tô anêmica, desnutrida! Gostei! Como que eu termino? Tinta neon! Oh! Tem que pagar pela tinta neon! Mas não vou pagar não! Mas eu queria tanto a tinta neon! Olha, tô aqui em cima! Deixa eu ver como é que salva! Aplicar! Deixa eu aplicar! E eu virei a ânion afoga bonita! Eu sou o desenho mais bonito que tem aqui! Olha como eu sou bonita! Vou me mostrar pras pessoas! Oi? Eu sou bonita? Oi, moça! Eu sou bonita? Imagina você tá dormindo de noite e você olha pra sua cozinha! Tem isso aqui lá! É um infarto! Não tem mais o que fazer! Moço, você parece uma árvore de Natal de tanta coisa! Tem até um dinossauro em cima... Não é um dinossauro! É um tubarão em cima de você! Ele sumiu! Desculpa! Eu fiz bullying com ele? Ele não gostou? Esse aqui... Ele tentou fazer a Anya também? Isso aqui parece um pouco a Anya se você fechar um pouquinho o olho assim e... E olhar pra trás! Aí parece um pouco! Isso aqui... É a corinha do... Do, 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 do... Esse é seu nome! Do... Ah! Popo Playtime! Ficou muito bem feito, meus parabéns! O que mais vocês fizeram? O que ele tentou escrever? Mo... Grande? Pode se mexer! Bando... De chatos! Chamou a gente de chato! Comenta aí! Bia malvada! Não chame pessoas ali de chata! Eu achei que... Olha aqui esse moço! Aquele... Ah! Ele virou outra coisa! Eu não vou mais brincar com ele! O que é aquilo ali? Vocês conseguem ver? Parece algum tipo de parkour sem ser parkour! O que tem aqui em cima? Oh, de cima! Uhul! Tem alguém aqui! Alguém pra falar com a Anya? Oh! Não tem nada! Vamos desenhar outra coisa! Apaga! 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 Anya vai desenhar... Como a outra guria lá desenhou a guria do Pop Pretime, a Anya vai desenhar o bicho do Pop Pretime, aquele que parece uma vassoura! Olha, eu vou desenhar ele igualzinho, mas eu não lembro direito como ele é! Eu só sei que ele é assim! Ah, eu esqueci que eu tenho que usar toda a cor antes de ir pra outra cor, porque senão fica tudo torto! Aqui, ó! A gente gasta muita tinta aqui! Eu espero que minha tinta não acabe dessa vez! Isso aí é maldade! É maldade acabar com a tinta pra depois falar se a tinta acabou! Olha! Pintamos a cabeça! Agora vamos fazer a boca dele! A boca dele é assim, ó! Bonito, né? Aí, ele tem um olho! Como é que é o olho dele mesmo? Eu acho que o olho dele é assim, ó! Eu acho que terminamos! Vamos deixar um pouco mais fino pra eu fazer a boquinha dele feliz! Vou fazer uma covinha aqui! Aí a gente faz o tracinho pra ficar bonito! Ele não tá muito cheiroso? Se você gostou desse jogo... Eu fiz torto! Olha aqui, eu fiz torto bem aqui! Se você gostou desse jogo, não esqueça de comentar caso queira que a Anya volte pra ele e desenhe alguma coisa que você deixou nos comentários! A Anya pode fazer isso! Comenta maçã! E a Anya vê se desenha uma maçã! Por exemplo, não pode ser maçã em específico! Pode ser qualquer coisa! Comenta alguma coisa pra Anya desenhar caso eu jogue de novo! Mas eu só vou jogar se vocês deixarem muito o seu like! Olha, eu finalizei ele! Ele tá bonito! Eu vou fazer ele dando um joinha! Olha! Eu sei! Ainda não parece uma mão, mas vai parecer, eu juro! Ai, 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 é só você contornar assim e adicionar os dedos dele aqui! Oh! Dá like! Cadê? Deixa eu ver se eu acho outra guria! Hein? Me trouxe! Hehehe! Ele é muito feliz! Dá like! Vamos ver! O que eu posso ver aqui? Ah! Ela mudou! Ela virou... Ela mais outra, sabe? Olha! Eu sou bonita, moça! Dá like no meu vídeo! Por que que ele fica grossão assim? Eu fico fininho? Olha! Ele fez o... O bão... É o babão? É babão! Ele fez o bicho babão! Eu acho que é o bicho babão! Ele fez a Anya! Ah! Por que que você fez a Anya? Você gosta de eu? Eu sou muito legal, não é? O que que ele tá fazendo aqui? Que isso? Tem uma zedroguinha aqui, olha! Ela usa óculos de... De... Zedroguinha! Vocês não entendem nada de estilo! Eu vou embora! O que tem dentro dessa igreja? Tem nada! Vamos fazer só mais um... Ó! Eu sentei! Vamos fazer só mais um desenho! Deixa eu pensar... O que que eu posso fazer? Eu vou fazer... Eu não sei! Não veio nada na minha cabeça! Eu vou fazer uma abelha! Que abelhas são fofas! Eu faço uma abelha bem gordinha assim, ó! Ó! Bonito! Aí a gente pega o preto, faz os olhinhos da abelha aqui... Faz o traçadinho, porque a abelha é amorela e preto! Bonito! Aí ela tem anteninha! Uma anteninha bem bonita! Ela tem antena igual a Ania! Eu sou uma abelha! Aí você pega um azul clarinho e faz as asas! Asa bonita! Pinta a asa bonita! Com azul clarinho! Eu tô fazendo tutorial de como desenhar abelho! Desenhe abelho! Elas são bonitas! Elas voam! Será que eu aprendo a voar? Se eu estiver com a abelha? Que legal! Eu não tinha pensado nisso! Abelha bonita! Ah! Eu esqueci do sorriso! Yeeey! Abelhinha feliz! Abelhinha triste! Abelhinha neutra! Abelhinha com raiva! Triste! Vamos deixar ela feliz! Olha como ela ficou fofa! Vamos terminar! Agora eu sou uma abelhinha! Uma abelhinha! Eu sou muito bonita! O que você tá fazendo? Um desenho? A, C, B, D... Olha minha abelha! Vocês gostaram da minha abelha? O pessoal daqui é muito triste! Eles não falam nada! Eles só ficam parados desenhando e olhando as pessoas! Olha minha abelha! Bonita, né? Se você gostou da abelhinha da Ania... E quer que a Ania traga um outro vídeo desse? Não esquece de comentar pedindo um desenho! Se tiver bastante like e comentário, a Ania traz de novo! Dá like, compartilha! Assista os outros vídeos aqui do canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tava com mais mano lá na minha quebrada Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada Ele virou pra mim e fez a proposição...